Olá, bom dia! Se você quer aprender a fazer tricô ou esqueceu de alguma coisa, esse é o lugar certo. Eu tô começando hoje o TB Tricô, relembrando as aulas antigas, ensinando todo o básico pra você aprender a fazer tricô e na sequência começar a fazer umas peças bem diferenciadas comigo. Bom, pra quem tá querendo aprender a fazer tricô, primeira coisa, você vai precisar de um novelo de fio. Eu gosto muito desse daqui, o Molê da Círculo, é um fio básico, ele tem uma espessura bacana, e eu acho ele bem legal pra quem quer aprender a fazer tricô. Você vai precisar também de um par de agulhas que seja compatível com a espessura do fio. Na etiqueta do fio, sempre tem as informações de espessura, né? O tex, que é a espessura do fio, o peso, geralmente eles vêm em 100 gramas, e o tipo de agulha que você vai usar, seja pra tricô ou seja pra crochê. Eu tô usando uma agulha um pouquinho diferente aqui, porque pra gravar ela não me atrapalha. Uma agulha normal, uma agulha longa, eu ia ficar batendo na mesa, o vídeo ia ficar chato. Então, você tem aqui a pontinha do fio. Quanto mais pontos você vai colocar na agulha, mais comprida vai ter que ser essa ponta aqui do fio. Como a gente só vai fazer um pouquinho, né? Só vou explicar um pouquinho aqui, então, isso aqui já tá bom. Aí, a gente vai fazer o seguinte, tem várias maneiras de colocar os pontos. Eu vou ensinar a minha favorita. Você tem esse dedo e esse dedo. Você vai deixar mais ou menos assim, né? Como se fosse quase um V. Esses três dedos, eles ficam fechadinhos aqui na mão. Você vai pegar a ponta do fio, vai passar por cima aqui do dedão, tá? Esses três dedos aqui, eles vão segurar o restante do fio. E um conselho, sempre deixem, eu tô deixando aqui, o fio já solto do novelo, tá? Isso influencia na tensão do ponto. Se o fio, ele tiver muito apertado, é uma máquina de costura, fica aquele ponto apertado. E você vai ter que treinar muito, até chegar num ponto que, digamos, não seja nem apertado, nem frouxo demais, né? Isso é treino. Então, vamos lá. Passou o fio por cima desse dedo e desse dedo, aqui, tá segurando. A gente vai colocar a agulha aqui no meio, tá? A gente faz um V. Ela vai vir aqui, onde tá o dedão, e vai passar por dentro. E ela vai buscar o fio que tá lá atrás. Vai trazer ele, e a gente tem dois pontos já na agulha. Vamos de novo? Essa é a parte mais difícil, depois fica bem fácil, tá? Olha, tá aqui, colocou a agulha aqui no meio, fez um V. Passa por dentro, e vai buscar o fio que tá lá atrás. E coloca aqui. V. Pronto. Já tem dois pontos na agulha. A gente olha, agora a gente já tem o V. A gente coloca a agulha aqui por dentro, vai buscar o fio que tá lá atrás, no outro dedo. Já tem. Não deixem apertado demais, tá? De novo. Tá quase acabando o meu pedacinho de fio aqui. Mas a gente vai fazer de novo. Passa a agulha por dentro, e vai buscar o fio que tá lá atrás. E é isso. Pessoal, isso aqui vocês vão ter que treinar, tá? Você vai fazer cinco, seis vezes hoje. Talvez você acorde amanhã e não lembre como é que era. É normal, tá? Tricô é treino. Amanhã já tem aulinha nova. A gente vai todo dia agora, vai ter um vídeo com todo, com ponto meia, com ponto tricô, com ponto arroz, como é que arremata. Pra que daqui mais ou menos uns dez dias, eu já comece a ensinar a primeira peça da coleçãozinha de inverno, que tem uma inspiração muito bacana. Mais pra frente eu vou ensinar pra vocês. Essa peça aqui, ela é toda feita em ponto tricô. E é uma peça super linda, que por enquanto eu não vou mostrar, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Te espero amanhã. Um abraço. Tchau. Tchau.